Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo vamos falar do emulador portátil Mio Mini V2 64GB. Como você pode observar, ele é semelhante ao Game Boy Color original. A primeira versão do portátil fez muito sucesso entre a galera que adora jogar games de consoles antigos e em breve estará disponível a versão 2, que atualmente está na pré-venda na loja Banggood. Lembrando que você já pode garantir o seu, basta clicar no link que está na descrição e ser redirecionado para a loja Banggood. Caso queira pesquisar também na AliExpress, também deixaremos o link disponível na descrição. O portátil está disponível em 4 cores, cinza, branco, preto e azul com transparência. Já vem com 8 mil jogos instalados na memória e lembrando, caso você queira incluir mais jogos é possível fazer isso com o auxílio de um computador. Porém, ao fazer isso você abre mão da garantia do produto. Sugiro que espere um tempo até poder fazer a inclusão de novos jogos. Vamos conferir os recursos deste emulador portátil com mais detalhes. Tela é uma tela IPS de 2,8 polegadas, proporção de quadros ultra estreita. Resolução de 640x480 pixels. CPU é um processador Dual-Core Cortex A7 de 1,2 GHz. 128 de memória RAM, 128 megas. Cartão TF de 64 GB. Jogos. 8 mil jogos que já vem pré-instalados no emulador. Tem vários emuladores Arcade, CPS1, S2, S3 que são os jogos da Capcom, Game Boy, Game Boy Advanced, MAME, Mega Drive, Super Nintendo e outros consoles antigos. E também tem o suporte para download automático de jogos de formatos relacionados. O idioma, chinês, coreano, japonês, espanhol, inglês e português. Bateria de lítio de polímero de 2.000 mAh. Duração da bateria, mais ou menos 4 a 5 horas. Potência de entrada, 5 volts e 1 ampere. Consumo de energia, 3,7 volts. Suporte à vibração. Porta de carregamento USB tipo C. Como está vindo aí na maioria dos celulares mais modernos. Fone de ouvido de 3,5 milímetros. E outros recursos aí é ajuste de brilho, mapeamento de teclas. E é isso aí galera. Lembrando que o link, vou deixar aí o link da Banggood e da AliExpress na descrição caso se interesse. Se algum dos links não levar direto para o produto, basta você fazer a pesquisa. Mio Mini V2 vai aparecer vários produtos aí. Beleza? Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.